Todo tipo Neymar, mas sem brincadeira Com esse papo de amar Todo tipo Neymar, mas sem brincadeira É mais um do DJ Boca, o miserável é um gênio Ela me amou, mas não deu valor E só vacilou comigo Eu me apeguei, sempre fechei Confiei, acabei me iludindo Mas eu tô tranquilo, sigo sorrindo Firme e forte de volta Coração ferido, todo partido Cheio de ódio e volta Não te quero de volta, sai da minha bosta O foco agora é curtir Eu quero cortar dinheiro, pular com os parceiros Não te quero perto de mim Desprezou, debochou e até comentou Com as amiga que sempre me amava Iludida era eu, sempre entendeu E todo momento acreditava Confessou que errou, que queria uma chance Dizendo que iria mudar E de várias passadas que sempre foi dada Mesmo assim não soube consertar O amor que eu te dei, juro que te amei Minha meta era ficar contigo Desprezou, jogou fora todo sentimento De vários momentos vivido Desprezou, jogou fora todo sentimento De vários momentos vivido Desprezou, jogou fora todo sentimento Mas eu sigo tranquilo Pois eu sei que o mundo ele gira Do firmão tô seguindo O destino que eu sempre seguia Tô com vários amigos Tô no jet, tô solteiro agora Tô comendo as gata, tô suave e bright Não te quero, sai da minha bota Mas eu sigo tranquilo Pois eu sei que o mundo ele gira Do firmão tô seguindo O destino que eu sempre seguia Tô com vários amigos Tô no jet, tô solteiro agora Eu tô comendo as gata, tô suave e bright Eu não te quero, sai da minha bota Não me implora pra voltar A sua vez passou já era Várias mensagens no meu celular Vários contatos em resumo na certa E olha onde vem chegar A história de amor que a gente vivia Mas eu prefiro nem lembrar Porque amei a pessoa que só me iludia Vou falar e expressar Acredito que tudo na vida é uma fase que passa E se não passar Vou viver de momento com suas amigas lá em casa Nem vou te falar Quando explodir o meu nome na boca de várias Só quero gozolar gostosinho da hora, na azeite e da risada E o tempo vai passar O grande momento me espera na mídia se par E tu vai relembrar Dos momentos bons, do amor que podia me dar Quem mandou vacilar Em vez de somar, preferiu iludir e vazar Sou do tipo Neymar, mas sem brincadeira Com esse papo de amar Sou do tipo Neymar, mas sem brincadeira Mas eu sigo tranquilo Pois eu sei que o mundo ele gira Tô firmão, tô seguindo O destino que eu sempre seguia Tô com vários amigos Tô no jet, tô solteiro agora Tô comendo as gatas, tô suave, bright Não te quero, sai da minha bota Mas eu sigo tranquilo Pois eu sei que o mundo ele gira Meu firmão, tô seguindo O destino que eu sempre seguia Tô com vários amigos Tô no jet, tô solteiro agora Eu tô comendo as gatas, tô suave, bright Não te quero, sai da minha bota